Olha aí meus amigos, aqui no sítio Monteiro, aqui no terreno do Elisafrão Mororó, lá do Ipú. Aqui é onde eu trabalho, meu pai trabalha, isso aqui tudo era cheio de legumes, roça e milho. Desde o começo que eu falava para o meu pai, eu só pronto porque a gente não tem terra no alto para trabalhar, mas é um risco que a gente corre no inverno, mas seja feita as vontades de Deus. Isso é para calar a boca de meia dúzia de profeta, que no começo do inverno fica tudo falando besteira, e é só os que não trabalham, e por causa de uns os outros pagam, mas é assim mesmo. É coisa de Deus, a gente tem que aceitar e respeitar. Muita chuva, nem carro está passando aqui na Baixada. Isso aqui eu só tinha visto em cidade grande, viu? E aqui, ó, é água demais, gente, é água demais. Chuva, 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 muita água.